Treino muito rápido hoje para acabar com a gordura das coxas. Se você tem gordura naquele lugar, nesses lugares aqui, está com gordurinha, está tudo molinho na sua coxinha, hoje a gente vai te ajudar a mandar essa gordura embora. Antes, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, faça isso agora. Roda a vinheta, todo mundo. Primeiro exercício, suicídio e aquecimento. Devagar. Devagar. Não tanto, não tanto, meu filho, não tanto, não se economiza tanto. Talvez você não saiba, mas esse é o sétimo treino que a gente está gravando hoje. O Bruno não consegue nem se mexer mais. Eu estou com a perna dura. Vamos lá, bora. Jamais faça isso. Não, e ontem foram quatro treinos no programa. Ah, é. A gente come para isso. A gente tem fisioterapeuta para isso também. É. Nos ajudar. Para a gente sobreviver. É. Para não se matar. Mas tudo isso por algo maior, né? Para você aí que está precisando, a gente te ajuda. Vamos lá. Vamos. Bom. Basquete. Basquetezinho. Ah. E tem que fazer uma cara boa ainda, ó. No dia que não está sentindo nada. É o primeiro treino da vida do dia. Vamos. É isso que você tem que fazer também, ó. Faça o seu treino e saia plena. Olha lá. Vamos lá. Acabar com essa graxa das costas. Ai. O golpe do coelho agora. Pula o lateral. Baixa intensidade comigo. Iniciante. Ó. Vamos de boa. Um pé depois do outro. Tá mais avançadinho. Já tá aqui há muito tempo no canal. Já pode acompanhar o Bruno, né? É. Ó. Pula o gelo. E agacha. Ó. Iniciante, não precisa agachar tanto. Um pouquinho só. 10 segundos. Aí. Roubei um. Muito bom. Respirando. Aquecimento já foi. Agora, na próxima... Fugiu, homem. Na próxima rodada, a gente aumenta a intensidade. Aumenta. O Bruno aprendeu que é... Como é que é? Aumenta. 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 A forma de falar no interior é algo mesmo. Aumenta com... Vamos. Pode continuar o carinho. Carinho ou o treino? Tava gostoso. Vamos. Vamos lá. Descansada, descansado. Vamos lá agora. Já soltei a musculatura. Pensa. Ó. Agora tô bom. Entendi. Vamos ver. Suicídio é agora. Vai. Se cansar, você pode diminuir, ó. Um pé depois do outro. Se você tá muito acima do peso também, pode fazer assim. Com o tempo que você vai... Pedindo peso. Melhorando sua força. E não vai se machucar. Fechado? Bora. Vamos. Vamos lá. Ai. Ai. Espreendi. Escorridinho. Vamos. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Continua aí. Dez segundos. Muito sentimento nesse momento. Hum. Vamos. Vamos lá. Vixe. Bora. Eita. Basquete. Basquete. Pega a bola. Mais simples. Iniciante, vamos comigo, ó. Tá bom. Vamos lá. Eita. Estamos quase. Dez segundos. Bora. Aí. Pulinho lateral. Carinha de feliz. O quê? Tá doendo. Tá doendo? Tá. Tá doendo tudo. Tá doendo tudo. Tudo. É a dor de generalizar. Vai ter uma pausa agora de sete dias. Do que mais? Mais dias, na real. Pausa no corpo, pausa na cabeça. É. Aí, é verdade. Vamos lá. Vixe. Põe o chinelo e agacha. Eu achei que tinha sido marimbondo. Ai, que é muito engraçado. Muito engraçado essas piadas aí, olha. Quando eu era adolescente. Faz tempo, olha que a gente. Engraçado. Eu achei que tinha sido marimbondo. Não tem beijinho agora. Ai, ai. Cansou? É isso aí. Eu também. Não acabou ainda. Segura. Segura. Vamos para o último. A gente está numa selva aqui. É. Tem bicho, tem jaca. Tem o pessoal... Tá tendo uma jaca aqui na orna. Cheiro ao dia. Preparada, preparado. Silêncio. 10 segundos. Sem muita conversa, porque hoje a gente está introspectivo. Hum. Introspectivo, olha. Eu sou uma pessoa sofisticada. Se você não sabe o que é isso, busque no Google. Bora. É o último introspectivo. Bora. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. É o último. Energia, energia. Bora, bora. Que é a última rodada. Tem que ser a melhor de todos. Aí. Sprintzinho. Gostosinho. Faz um split sprint, olha. Tranquilinho. Vamos. Bora, 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 bora. Vamos, 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 vamos. 10 segundos. Energia. Vai. Basquete. Basquete. Vamos ver. Bora. Consegue mais rápido. Vai com o Bruno já. Dá um pequeno saltinho no final. Se esforça. Vamos lá. Bora. Vai com essa graça das coxas, das pernas. Acabar com a vida agora. Vamos. Bora. Está no fim. Dois exercícios e nada mais. Pulinho. O que foi? Quem vai é que foi. Vamos. Vamos. Pelo fim, pelo fim. Continua. Mantém. Estou vendo ali, tem 37 segundos para acabar o treino. Olha que delícia. Vamos. Está quase, está quase. Reta final. Depois é o último pior de todos. Não é o pior de todos. Agora, o último 20 segundos de exercício. Tem 5. Mais 20. Bora. Consegue. Vamos. Lá no chão. Vamos. Vamos. Está quase. Vai. Três. Muito bom. Agora sim. Não. Está todos os lados. Minha mãe é que nem minha mãe. Até parece, né? E aí? Tudo bem? Agora com você é a professora Amanda Borges. É isso. Tem que estar assim, sem palavras. Em prospectiva, que nem o Bruno no final do treino. E é isso. 5 exercícios, um treino rápido de 7 minutos. Para você sentir na pele como que é o protocolo Fire 3D, né? Claro que para a gente acabar com a gordura das coxas e deixar ela bonita, coxa bonita, durinha, a gente precisa de combinação de exercícios queimadores e de exercícios tensionais. Ou seja, a gente tem dentro do protocolo, passo a passo, o que fazer em cada dia. Para deixar o seu corpo todo bonito, barriga, braços, tudo mais. É isso para a sua vida. O link está na descrição deste vídeo. Se você não segue o Instagram, procura diretamente, acha a cara da Amanda Bruno lá, que você vai nos encontrar também. Fechado? É isso. Um beijo, muito obrigado e até o próximo treino. Tchau.